Para todos os espíritos que me tocam e eu nem sequer dou por isso Sabe-se lá o que é que se passa na cabeça deles Acalmemos Vive com a alma A amostra torna-te fantasma Vive com a alma Mais amostra que o corpo Provoca o sonho para abrir os olhos Vive com a alma É tipo casa O corpo é Vive com a alma Como a minha não será assim tão raro Encontrares uma alma que não se divida Entre o agora e a sua origem devora tempo em pedaços Para que a glória se atinja sozinha Vejo luzes nas janelas que querem vir falar O amor da minha vida a voar seu nome é possibilidade Sempre curtiu de mim um dia salvo Com um mega trampolim lá em baixo Socorro diz a alma Tô calmo diz o corpo Quando nenhum percebe o que é que diz de novo Eu sou uma ganda merda e hoje alguém pisou Socorro diz a alma Cala diz o couro imaginário Ela vive ao contrário Enrobe e belda enrola se não tiver vontade Sem ele não dá Eu sei que queres e não te podes queixar Dá graças ao aspecto desleixar Contigo é sempre outro cuidado e isto afasta mau olhado Vivo com a alma A amostra torna-te fantástico Vivo com a alma É tipo casa O corpo é a viagem Vivo com a alma Vive com a alma Que eu existe e admito que ter um corpo é fixe Mas finalmente posso ver quem ame ao lado Sem que ninguém repare E um dia trocamos Música Música